Fala galera, vocês estão? Diego Conce aqui, te convido desde já pra você dar o seu like, se inscrever, comentar de extrema importância pra ajudar o crescimento do canal. E também, pra quem não sabe, eu tenho o Se Alouco Podcast, que é amigo do meu mano Rodrigo Varonese. Então é o seguinte, gente, a gente tá aqui hoje no condomínio top do meu mano, condomínio novo, primeiro dono, cara. Pra você ver quanto que ele paga, o que que ele tem feito aqui, mano, pra vocês verem assim, ó, o lugar é lindo, gente. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, ó, olha só. Olha que lugar lindinho, olha que bonito que é, cara. Bonito demais. Mano, eu curti muito esse condomínio, que é tudo digital, mano, a porta, os botões. E agora vamos ver, vai ter uma porta do Baçalinho, que é se ele tá em casa. E eu te convido pra seguir no Instagram, que é arroba Diego Conce, onde ele vai no final, pra você ver coisas que eu não posto aqui no YouTube, que eu posto nos meus stories do dia a dia. Beleza, gente? Então, bora lá. Galera, o que que foi pra vocês, ó? Clica aqui, ó, bota os numerosinho. Eu achei a entrada parecendo com aqueles saídas de shopping, estacionamentos de shopping center, sabe? Tudo muito alto, assim, industrial, ó. E pra cá tem os outros apartamentos. Olha que massa esse estilo já, gente, da porta grandona. Não é porta, sabe? Eu não sei falar, mas aquelas portas são maiores que o normal, ó. Geralmente eu alcancei ele na porta normal, né? Se eu não consigo. Vamos ver, então, se o Baçalinho tá em casa. Aqui tem o quadro da porta que eu não sei. Vamos bater e ver se ele tá aí pra receber a gente. Eu não quero! Ó, ó quem tá aí. Dark! O que tá, senhor? Quento. Opa, bebendo? Tudo bem? Ah, pra me receber. Ah, pra me receber? É, pô. O que que é isso? Receita. Fijuquinha. Não, eu não bebo. Muito obrigado. Olha quem tá aqui. Não, não, não. Rodrigo. Mano, tu é gay. Tá bom, né? Ei, mano, como é que cê tá? Tudo bem, pão. E aí, acabei de ter me agarrar uma casa, um negócio de vídeo, né? De mostrar a casa. Olha a cachorra com tudo de ar. Então é o seguinte, eu mostrei pra galera a entrada da casa e eu quero que tu mostre pra gente a casa. Mano, apartamento novo. Zerado. Primeiro morador. Primeiro a sujar a louça do vaso. Primeiro a da primeira cagada. Mano, então, mostra pra gente. Aqui é a cozinhazinha. Mano, apartamento... Dois quartos. Pequeno? Achei grande, Boçal. Não, ele é pequeno, velho. É a maior que tu morava na Georgia? É, é menor do que eu morava na Georgia. Sério, mano? Pra mim parece maior daquele. Mas não, por esse conceito dele que é aberto, que é a cozinha tudo junto, tu dá uma impressão que ele é mais... Ele é maior. Esse aí, eu acho muito... Eu curto esse lance aqui, ó. É, aí... Bem americano. Passa a zão com pedazinha. Só faltou um fogão aqui também, ó. É, o grande é pra cá. Fogãozinho digital. É, a indução, né? Que ele fala. Indução? Que chique, mano. Negócio volume é uma adeirinha. Tem uma adeirinha nova. Esse aqui é o banheiro do Dark aí, ó. Das visitas também. Da visita e tal, tudinho. O banheiro grande, mano. Deixa eu mostrar aqui o banheiro, tá? Mostra, mostra. Ah, ele tá o adeir da compressa, eu acho, gente, ó. Nossa, tudo zerado mesmo, hein, Barsal? Zerado, zerado. Olha aí, gente, que massa o espelhão. Garantinho. Aí, pá, o banheirinho aqui pra sala. E aqui tem logo um storagezinho aqui, ó. Tem dois storage aqui. Primeiro, vou botar bagulheiro, bagulheiro. E esse aí? Ah, essas máquinas. É o do heating lá, do crescedor. Isso aqui é outro storagezinho, bagulheiro também, ó. Pô, tem que dar pra guardar as coisinhas aí. Tem lixo que tem pra levar já, ó. Lixo pra levar? E aí, o banheiro? Aqui não, aqui é a... Ah, laudry. Laudry aqui, ó. E as máquinas novas, mano? Tudo zerado. Tirei aqui o negócio aqui, assim, ó. Tudo zeradinho. Tudo zerado. A melhor coisa é ter máquina de lavar e secar dentro de casa, né, mano? Tem um negócio do mundo. Negócio de levar. Tinha lá na Georgia? Tinha também. Eu nunca, naquele, no seu vídeo, eu nunca levi a minha roupa pra lavar, velho. Graças a Deus. Porque a galera fala que é chato. Pessoal, é chato. O primeiro apartamento que eu morei, eu tinha que levar pra lavar. Gente, valoriza muito isso, cara. De ter laudry dentro. Porque tu não sabe como faz falta, né? Tu tem que te disponibilizar um tempo pra sair pra lavar. Mano, sai que eu acho legal aqui, Adriano. Porque essas casas, tudo tem essa geladeira top. Eu sou eu no Brasileiro aqui, uma delícia. Eu nunca tive um negócio desse aqui. Olha aqui, ó. Aqui é o congelador, rapaz. Olha só, mano. O congelador. Sai gelo na porta, água. Sai gelo, água, comida aqui. Até broca, comida, um monte de coisa. Mano, meu sonho era uma dessas. Já vem no apartamento, tá? Mano, isso aqui no Brasil é caro, gente. Acho que aqui é uns 10 mil. É lindo, mano. Esse fogão. Meu sonho era ter essas coisas assim, ó. No Brasil, mano. Muito caro, né, gente? Eu já como. Já vem, já vem. Ah, galera. Então, detalhe, pra você saber. Sempre que você aluga uma casa nos Estados Unidos, né, Bacau? A cozinha vem pronta. Já vem pronta. Mano, acho que 99%, né? Eu nunca vi um caso dizer que não tinha. Então, assim, gente. Sempre vai ter a pia. Olha a máquina aqui, ó. A disque, a máquina de lavar louça. Sempre vai ter o micro-ondas, o fogão, a geladeira e as bancadas, cara. Algumas tem até forno, Adriano. Exatamente. E aqui, quem é isso aqui, ó? O José? Claudinho. Claudinho? O Claudinho, mano. Uma varanda, na verdade. Nossa, essa varandinha aqui é top. O que tem aí de trás da escondeira? Aqui é o snowboard, a pronta de snow. Que massa. Aqui o negócio do skate. Ele é esportista, gente. Ele é esportista. Olha aqui, daqui. Opa! Como tu tava lá na porta agora? Ah! Não manda tu te encostar nada, mano. Olha os brinquedos lá. Ali, como não tem muito espaço aí, eu tinha mais espaço lá pra casa, eu tive que estocar pra cá, porque não tinha mais onde botar. É, luzinha aqui. Dá com a cor, olha a luzinha, né? Olha a tela. Nossa, aqui é bom agora que começa a se esfriar em Orlando, ó. Sentar aqui, tá bom. Chama Rãozinho. Ficar vendo os vizinhos chegarem. Aqui o carro tá bagunçado. Aqui tu fez a sala de jantar, é isso? Olha, já chega de latim, tá bom? Ó. Aqui tá bagunçado, galera. Ah, que toquei uma semana aqui, né? Tá te arrumando ainda. Uma semana. Uma semana. Ah, mas já tá bem massa, mano. Ali, ó. Eu vou comprar a cama, porque a minha é outra lá de dentro. Olha lá o cachorrinho dele lá, a Duna. É, a maninha. A Duna. A Duna. A cama de Atlanta eu joguei fora. Aí tu vai comprar o outro. E o closet? O closet? Grande? Não, tá. Aí eu vou comprar a sapateira aí, olha o sapato, como tá tudo no chão ainda. Ah, é grande, mano. Nossa, aquela arma vem nesse negócio aqui? Vem aí, vem dentro de essa paradora de montagem. Pô, o closet é grande, Adriano. Grande pra caralho. Agora, moleque, o melhor é tirar a peca do chão. O banheiro aqui, velho. Nossa, mano. Filé, gente. Olha que grande. Nossa, mano. É grande. Tudo zeradinho, né, mano? Tudo zerado. Aqui é banheiro separado. Uma coisa, uma peculiaridade aqui do Sacozinho do Galera é que, tipo assim, normalmente, onde você vai alugar é banheiro junto com chuveiro. E isso, no começo tu achas bacana, mas... Depois é ruim. É ruim. É uma merda. Então, isso daqui é só a banheira. Então, tu curtir a tua banheira. E aqui é a shower, né, que chão, que é o... Gente, a melhor coisa é ter o box, cara. Faz falta isso aqui, gente. Bom demais. Depois de vida. Aqui duas cubas pra não brigar. É. A esposa e o marido aqui desse lado. Tudo zeradinho. Tá. Ali tá o PC, dá pra tomar fio e tal. Aqui, ó, porque o meu sábio Adriano também vai começar a fazer live. Tá com o canal, mano? O canal no YouTube? O canal no YouTube Balocinha. Vai tá no... O link vai tá na descrição, eu acho, que vai botar, né? Vou botar o Instagram. Instagram balossa.inc, tá? Vai tá também aí embaixo. Bota aqui, segue ele, gente. Porque ele... Agora a gente tá trampando junto de tatu. Ele também produz conteúdo. Ele chegou da Georgia faz uma semana, eu acho. Faz uma semana. Como é que tá a experiência, mano? Sair da Georgia pra vir pra flor. Tá gostando até agora? Eu gosto muito da planta. Gosto pra caramba lá da Georgia. Só que aqui é mais feliz, né, velho? Uma parada assim... Mais colorida. Mais alegre, mais feliz. As pessoas... E o Brasil tá aqui do lado, né, velho? Então... A gente tá num pedaço do Brasil, na verdade. Olha aí, ele tá assistindo a televisão. Olha aí. Sem vergonha, não. Vale nada aqui, ó. E aí, mano? Ó, o Play 5 do Bacalhinho aqui, ó. Bombando. Gente, olha que massa a decoraçãozinha dele, mano. O cara, ele gosta muito do The Star Wars, Boa Fit, ó. Porque a sala de jantar... Mano, eu achei o departamento tamanho bom, cara. São dois quartos, dois banheiros. Eu acho ele mil vezes melhor que o meu The Atlanta. Ele só é menor, mas assim... E é novo, né? Eu jamais voltaria pro The Atlanta, velho. E novo, né, mano? É bom pra caralho. E é mais caro também, né? É. Mais caro. Quanto é que tu pagava? Não fala nenhum desse aqui. Quanto é que tu pagava no The Atlanta? Pagava 1.384 com umas taxas ia pra 1.586. 1.600. Mas ele pagava luz e internet separado? Separado. Luz e internet separado. Quanto que dava apartamento com as taxas, luz e internet, mais ou menos? Cara, eu acho que dava uns 2 mil tudo, velho. 2 mil? 2 mil. Tá, então já já ele vai falar, gente, quanto que ele paga nesse daqui. Vamos mostrar a área de lazer. Tem área de lazer? Tem, moleque. Aqui é... Academia, essas coisas, tem tudo? Ah, e o quarto aqui do Dark. Eu vou invadir aqui, Dark. É que ele é o Draco, velho. Ele é o Draco, ó. Aqui é o quartinho do Dark, ó. Ah, também tem closet, ó. Tem, entundinho. Closetzinho aqui. Olha só, mano. Eu acho muito massa esses bonequinhos, gente. Eles gostam demais. O Dark também vai começar a fazer live, gente, ó. Que massa aqui o quartinho do Dark. Grande pra caramba também. Olha, uma coisa muito bacana. Aqui é onde a gente mexe no ar-condicionado, da casa. Central. Cara, isso aqui, o Brasil não tem muito, né, cara? Ar central. Não existe. Lá é central nos quartos. Só em loja, né? É, gente. E não tem um apartamento inteiro. Gente, isso aí no Brasil também. Eu tinha um ar-conçado na sala, no quarto. Eu tinha que comer no quarto. Tudo no quarto. É, tá muito calor, mano. Tá muito calor. E não tem chave no apartamento inteiro e tal. Isso aqui é tudo no aplicativo, galera. Você pega o celular aqui, ó. Ó, a porta tá trancada, gente. Tá trancada. Trancada. Aí vem aqui no aplicativo. Só você chegar perto dela aqui, ó. Um lock. Abriu a porta. Agora já abriu, entendeu? Então, o que é mais engraçado aqui, galera, é tipo um hotel, né, mano? Tipo um shopping, né? Aham. Ó, galera, eles já viram no vídeo, né? Você entra aqui um pouco de... Mas a entrada é aqui? Na verdade, existe várias entradas, né? A entrada principal, vou mostrar pra vocês qual que é. Ó, isso aqui é tipo um hotel. Esse chão aqui é diferente também, né, cara? Opa. Essas portas grandonas, altas, né, mano? De elevador, mano. É, elevador, atrás dos andares lá. Olha aí, gente, tem elevador, negócio. Essa aqui é a entrada principal, cara. Entendeu? É isso que dá pra rua aqui, né? Mas ninguém entra por aqui, ó. Ah, aqui é a principal, gente. Ó, aqui é a principal. Ah, tá. Então não é aquela entrada com cara de shop center. Aqui é que dá pra rua. E essas lojas aqui, Adriano, não é pra alugar pra nós? Não, isso daí é tudo aqui do apartamento, porra. Olha que legal, mano. Tudo do apartamento. Ah, aqui tinha até na rua, mas aqui tem que... Ah, ali tá, gente, ó. Mesma coisa com o código. Com o celular. Aqui tem por aqui agora. Olha, tudo... Tudo com o celular, gente, ó. Olha só a tecnologia do negócio. Abrindo. Vamos botar esse aplicativo? Esse aplicativo tá na porta dos outros, não? Não, não é bom. Gente, olha que lindo isso aqui. De yoga, aí, o que tu quiser fazer, né? Olha que legal, gente. Pode andar o correio aqui. Ah, eu tô com o correio, né? Olha aqui, gente. Ó, mais uma academia. Aqui, agora, ó. Academia. Adriano, gente, olha que filé essa academia, mano. Tchê, louco cachoeira. Paga alguma coisa pra usar? Nada aí, velho. Tudo incluso. Pode vir em qualquer horário, será? Pode vir em qualquer horário. Eu não sei se ela tem horário. Olha só, gente. Tem escada. Mano, essa academia tá muito completa, cara. Olha, gente, que top. Olha o Diagão lá. Já no outro lá tinha também. Tinha academia também, mas o outro só que... Lá na Tranta? Nem se compara. Mas isso aqui, cara, isso daqui tá lindo, tá cerado e... Olha aqui, ó. Ai, não sai pra rua se quiser por aqui. É, não sai pra rua. Gente, olha que top, mano. Você não tem noção quanto que ele paga pra ter essa estrutura toda. É, aqui sai dentro do condomínio, né? Ele sai dentro do condomínio. Mas dá pra ter mais coisa pra dele. Vamos mostrar. Bom, então lembra aí, gente. Lá na Georgia, com a luz, internet e tudo, ele pagava em torno de R$2.000. A gente vai descobrir já quanto que ele paga nessa estrutura aqui nos Estados Unidos. Aqui em Orlando, na Flórida, tá? Estamos atualizados em 2021. Esse pé é tudo atualizado. Olha, isso aqui também é legal, gente. Ó, bebedorzinho. Esse é só pra parte pra enxergar água. Tu bota aqui, ó, sensor. Olha aí, ó. A gente tá academia aí. Sensorzinho, ó. Cai água. Então não tem negócio de contato nem nada, né? Aqui tá a manager. Aqui vai fazer... Olha essa partezinha, parece um café, mano. Isso aqui tudo você pode usar, tá? Os moradores todos têm acesso. Gente, olha que legal essa parte. Você tá jogando bilhaco e tal. Que massa, mano. Eu vou jogar bilhaco contigo aí, mano. E aqui? Pra fazer uma parte de festa? Aqui pode usar pra tu fazer, tipo assim, sei lá, vai fazer uma comida, alguma coisa. E tu pode usar isso aqui? Tudo, pode usar tudo. Pode usar tudo. Pode usar o negócio aqui, mano. Pode usar tudo. Gente, olha que top essa vibe aqui, gente. Olha só essa lareira com fogo falso. Então uma sala de escritório que a galera pode vir. Tipo, se você não quiser estudar em casa, se tiver com criança em casa, se tiver irmão e tal, pode ir ali naquela sala sozinho estudar, desenhar. Eu vou desenhar pra cá, né? Então... Tá pra fazer o estúdio ali? Não, não cabe, né? Não cabe uma maca aqui dentro. Olha que massa, mano. Mas é bem legal, velho. Olha aí. Olha que massa aí. Ah, pequenininha. Pequenininha. Que massa, mano. Nossa, são várias. São várias. É assim nunca, né? Bilhar não é assim nunca, né? Nossa, não dá a hora. E aqui a parte. Muito lindo, cara. Que fera, né? É aqui a parte fera. Ó, também aqui no celular. Tinha que ser mais rápido assim, logo. Aí ela jogou lá pra perguntar. Ah, mas se... Tá sem internet. Acabou a bateria, assim, tá sem internet. Todo mundo tem um códigozinho, tá? Aí bota o código. Uma senha e põe o código, já era. Essa aqui é a parte da piscina, né? Nossa, gente. Olha que lindo, cara. Mano, sabia que eu sempre perguntei o que era isso? Depois eu descobri que isso aqui é pro cadeirante. Deficitinho de físico. Cadeirante ou idoso, né? É, gente. Tu bota a pessoa aqui, ó. Sentadinha. E desce ela pra piscina. Gente, olha... Não. E a parte do churrasco ali? Não, o que que é? Aquela é uma televisão na piscina. Não, ali é o furô, né? É a hidromassagem, na verdade. Mas aquilo é uma televisão? É, é. Mano. Pode botar o jogo pra rolar aí. E tem detalhes. A internet... Tá, mas isso molha essa televisão. A internet, ela tem uma parceria com a Spectrum nesse condomínio inteiro. E todas as televisões tem, tipo assim... Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas ESPN, Canal Combate, tem tudo. Tu pode trazer a galera aqui na piscina, ficar vendo o combate aí. Mano, os caras tem uma televisão na piscina, mano. Ô, louco, meu! Que loucura. Aqui são as regras, gente, ó. Pra usar. Olha que lindo, cara. Grama artificial. Bota aqui, ó. Ah, esse é o time dela aqui, né? Mano, aqui cinco minutos, ó. Ó, começou. Ó, tem que vir te visitar mais vezes, mano. Tem que vir pra te cutir aqui. Bora ver a parte do churrasco lá, né? É, tem a parte do churrasco. Tem a parte do churrasco. Gente, olha que vibe. Olha que vibe. Não tem ninguém curtindo isso daí agora. Vamos ter que correr. A gente vai ver um negócio aqui no office. Eu e o Dato, a gente falou, bora o probante. Só que a gente tá aí. Ah, tá gelado. Tá gelado, gelado. Gente, olha que bonito, gente. Olha que clima gostoso. Por isso que é Flórida, né, mano? Flórida é Flórida, né? Olha esse salzão aí, gente, ó. Tá de blusa. Ó, do lado do Au, cara. Ele mora. Que coisa boa. Os lanches do Au é só bom pra caramba. Olha só, mano. Olha aqui. Ó, Adriano, vamos fazer um churrasquinho aqui. Tudo a gás. É a gás. Olha só, gente. Que massa, mano. Nossa, cara. Milagre, gente. Isso daqui é raro. Olha. Eu não sei por quê. Frigobar? Frigobar pra tu meter tua cerveja aí, ó. É muito doido. Televisão também. Olha aí, gente. Tudo com câmera. Isso aqui é muito raro, cara. Os caras não botaram nos condomínios, gente. Isso aqui faz uma falta de ter uma piazinha assim pra lavar as coisas. Pra lavar o negócio. Olha só, gente. Olha. Dá pra brincar com uma bolinha aí. Olha que top, gente. Tocou uma música melhor. Pois é, cara. Foi e tava tocando uma música, gente. Tem uma caixa de som aqui tocando uma música. Mano, vai entender, cara. Aqui que eu domino tudo com câmera direitinho. Cara, muito da hora, Adriano. Tá, Adriano. Agora é o seguinte. Quanto que tu paga aqui com luz, internet e aí as taxas? Cara, o preço do aluguel é R$ 1.914. R$ 1.914, com mais R$ 80 de internet, com mais umas taxas, ele tem assim, uma taxa de lixo e tal. Eu sei que pra tal, dá R$ 2.065. Fora a luz. Fora a luz. Mas o resto tá tudo incluso. Tá, mas então tu pagava R$ 2.000 já com a luz na Georgia. Então tu tá pagando aqui R$ 2.60, mas... Mais a luz. Mas não sei tanta diferença, mano. Não, eu tô pagando, entre aspas, uns R$ 200 a mais. Mas pela essa estrutura aqui... Então tá valendo a pena. O preço da Flórida, ele tá maior, né? Ele aumentou muito. Então... Sim, gente. Eu consegui tudo isso daqui por R$ 200 a mais, tá valendo bem a pena. Gente, detalhe. Isso que ele falou agora. Depois da pandemia, subiu tudo os aluguéis, tá, gente? Tá horrível de achar. Tá muito difícil achar pra aluguel. Tem fila de espera pra alugar hoje em dia. Tá lotado e subiu o preço. Adriano. Oi. O que que tu precisou pra alugar aqui, mano? Precisa social, precisa... Só o Tax ID. Green Card, só o Tax ID. Quem não sabe o Tax ID, é um etnumber, que é um número que tu faz. Qualquer pessoa pode fazer. Paga, acho que, 400 dólares, 350 dólares. E é tipo um... Como se fosse um CPF pra te pagar os teus impostos nos Estados Unidos como pessoa normal, pessoa física, não empresa. Ah, e tive que pagar também 300 dólares de aplicação. 300 de aplicação? 300 de aplicação. E o primeiro mês? Não pediram três meses, o primeiro, o último depósito? Nada, aqui não pediram nada. E detalhe, a melhor parte de tudo. Você entra pagando o primeiro mês, né? No dia da sua mudança. Na verdade, você paga o correspondente a quanto de dia você vai ficar. No caso, eu paguei o correspondente a 10, 12 dias. Que com as taxas de entrada, tem 1.000 e pouco, 1.200 e pouco. E o segundo mês, que no caso seria hoje, a gente ganhou de graça. Ganhou de graça. Gente, então, não precisou os três meses, tá? Ina ganhou o segundo mês de graça. Qual o nome do condomínio aqui, mano? Porque é Westview Apartments. West-V-U-E. Westview. Eu vou deixar o site do apartamento, a gente fica na descrição. Isso daqui que ele encontrou é extremamente, hoje em dia, raro. Só pagou uma taxa pra entrar e o primeiro mês e Ina ganhou o segundo mês, cara. Ganhou o segundo mês. Foi bom, mas isso ajudou demais. Pra quem, tipo assim, a gente acabou de se mudar pra cá. Eu já tinha bastante cliente, né? Eu sou tatuador também, né? Pra quem não sabe, já tinha muito cliente em Atlanta. Mas pra quem acabou de chegar aqui, tem que fomentar uma clientela. Tu ganhar um mês de graça, assim, que corresponde a 1.000 e pouco, né? Porque eu divido ainda com o meu roommate. É muito bom, velho. Deus livre. Nossa, meu, top demais, Adriano. Muito bom, velho. Ah, galera, e outra coisa. Ele tá super bem localizado. Ele tá a 5 minutos do estúdio. Ele tá perto de Mercado Brasileiro, Walmart. Ele tá perto da Kirkland, que é uma avenida aqui grande. Mano, ele tá assim, ó. Uma localização excelente. Galera, infelizmente, eu acho que não vai ter por muito tempo disponibilidade nesse apartamento. Porque tá... Já não tem mais nenhum. Não tem mais. Já não tem mais nenhum. Tem que ficar de olho no site pra fazer a resenha, né? Então foi o que eu imaginei, galera. Porque tá bom demais. Tá bom demais. Então, eu peço pra você. Deixa seu like, seu comentário. Segue o Adriano aqui. Tá aqui o Instagram dele. Me segue lá também no Instagram. E vai no canal dele. Se inscreve lá na Samoral. E aqui na descrição, Damião, o link da Twitch e tudo mais. O Adriano também tá começando a fazer streaming na Twitch. Vamos fazer junto, né? Boa. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado. Compartilha aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho